Nossa, que bundão essa novinha tem Desce, sobe, mexiga como ninguém Desse jeito eu vou além Se eu encostar pra sarra nela, ela vai sair-me também Se eu encostar nela, ela vai sair-me também E o que essa novinha tem? O que essa novinha tem? Que sentando ela senta bem Que quicando ela quica bem Que mamando ela mama bem Que sentando ela senta bem Que quicando ela quica bem Cada novinha tem seu porém Umas giga e rebola, outras mama bem Umas giga e rebola, outras mama bem Nossa, que bundão essa novinha tem Desce, sobe, mexiga como ninguém Desse jeito eu vou além Se eu encostar pra sarra nela, ela vai sair-me também Se eu encostar nela, ela vai sair-me também E o que essa novinha tem? O que essa novinha tem? Que sentando ela senta bem Que quicando ela quica bem Que mamando ela mama bem Que sentando ela senta bem Que quicando ela senta bem Que sentando ela senta bem Que quicando ela quica bem Que sento ela senta bem Que sentando ela ella Obrigado.